O projeto de lei de iniciativa do Executivo que institui um novo Código de Vigilância no Estado foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa. A reunião foi proposta pela deputada Luciane Carminati e também pelo deputado doutor Vicente Caropreso. O PL foi enviado em 2018, arquivado, e voltou a tramitar em 2019 aqui no Parlamento, recebendo uma emenda substitutiva global. Atualmente, tramita na Comissão de Constituição e Justiça. A audiência recebeu representantes de vários setores ligados ao tema. Eles vieram trazer sugestões, fazer alguns apontamentos e contribuir com as mudanças do novo Código Sanitário. A gente tem um código muito defasado, que pregue pela desburocratização, desoneração e também contemple o mercado de delivery, que é um mercado que surgiu e se acelerou muito com a pandemia e que hoje não está contemplado e dificulta, inclusive, a própria fiscalização de alguns estabelecimentos que acabam trabalhando dentro dessa modalidade na clandestinidade e gerando um desequilíbrio na competição do setor. A diretora da Vigilância Sanitária, Lucélia Escaramuça Ribas, destacou a importância da atualização do Código, o benefício sanitário e também um assunto bastante falado na audiência, o reajuste das multas. A diretora trouxe vários pontos que serão importantes para a mudança do projeto de lei. Principalmente, a atualização do Código Sanitário relacionada às leis de simplificação, desburocratização e descentralização das ações. Ela permite um novo olhar sobre os licenciamentos sanitários expedidos no Estado e as demais ações que as equipes de fiscalização desenvolvem, tanto no ente municipal quanto no ente estadual, visando neste novo Código considerar, além do risco sanitário, o benefício potencial de cada atividade. Foram cerca de três horas de debates. Entre os encaminhamentos, ficou definido que a ata da reunião será anexada ao projeto que será analisado pelas comissões de finanças, saúde e de meio ambiente. O deputado Bruno Souza apresentou um encaminhamento relacionado à fiscalização. O meu encaminhamento foi para que nós usássemos já as manifestações, considerações e propostas do setor produtivo, que é quem vai ser o objeto da fiscalização, para que nós possamos integrar ao projeto, para que nós possamos, no relatório, integrar ao projeto. Porque não faz sentido nós construirmos, e no Brasil é feito muito assim, né? O setor público, burocrático, cria uma regulamentação e impõe ao setor privado. Isso tem que mudar, isso tem que acabar. A redação que vai ser oferecida através de uma reunião conjunta, que nós vamos fazer entre três comissões temáticas, né? Meio ambiente, saúde e finanças, para levar depois a Comissão de Constituição e Justiça e depois a Plenário, já que é necessário. Todas as entidades solicitaram que existisse um novo texto legal a respeito da Vigilância Sanitária e nós também entendemos, é uma proposta que está tramitando quase quatro anos no Parlamento Catarinense e nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer com que se garanta, em primeiro lugar, a saúde sanitária, né? Isso é fundamental, é o princípio do debate, mas que, ao mesmo tempo, a gente faça a devida adequação ao código para que tenhamos a fiscalização e, ao mesmo tempo, se respeite a construção de cada empreendimento. Legenda Adriana Zanotto